Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou responder uma pergunta aí de uma inscrita sobre se é normal ele sentir desejo por outras. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para os segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis para seduzir àquele crush que você está afim. Eu recebi aí um comentário aqui no YouTube mesmo sobre se é normal o parceiro dessa pessoa sentir desejo por outras. Esta é uma pergunta bastante complexa, então vamos lá. É normal sentir desejo por outras pessoas? Eu diria a priori que sim. O desejo, ele sempre vai existir. Você só não vai mais sentir desejo quando morrer, certo? Então, não é porque você está em um relacionamento, seja ele namoro, noivado ou casamento, que você vai estar imune ao desejo pelo outro. A única diferença é que se você estiver em um relacionamento monogâmico, você não vai fomentar esse desejo. Por exemplo, eu vejo um cara bonito passando na rua. Eu sou comprometida. Pode ser que sim eu sinta algum desejo por essa pessoa, mas pelo fato de eu ser comprometida, eu não vou ficar alimentando esse desejo dentro de mim. Aliás, se a pessoa também está sentindo muito desejo pelo outro, significa que o próprio relacionamento dela tem que ser melhor trabalhado. Você tem que investir no seu relacionamento, porque quando você investe no seu relacionamento, dificilmente você vai ficar dissipando o seu desejo para os outros. Isso não é impossível, porque o desejo, ele vai ocorrer. Ele é algo muitas vezes instintivo. Só que a sua atitude em relação ao desejo é que vai mudar tudo. Eu fico fomentando esse desejo? Eu fico alimentando esse desejo pelo outro? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Então vamos supor, no trabalho, pode ser que muitas vezes outras pessoas vão dar em cima de mim, vão querer trocar uma ideia, vão querer me paquerar. Mas se eu sou comprometida, eu tenho que cortar isso. E ainda que se eu sentir desejo por alguma pessoa, eu como uma pessoa comprometida, eu tenho que cortar, estabelecer limites. E investir sempre no meu relacionamento. Se você está frequentemente sentindo desejo por outras pessoas, algo no seu próprio relacionamento não está certo. Mas eventualmente as pessoas vão sim ser desejadas, ou vão desejar outras pessoas. Isso faz parte da existência humana. O que vai diferenciar é a forma como você lida com esse desejo. Se você é casado, casada, é comprometido, você tem que dar um jeito de cortar de cara, porque isso não é bacana, né? Se você está num relacionamento monogâmico, você deve respeito a esta pessoa e vice-versa. Então eu diria que sim, é normal a pessoa sentir desejo, mas o mais importante de tudo isso é como ela lida com este desejo. Tanto o desejo dela, quanto o desejo do outro. Então não é para alimentar, é para cortar logo de cara. E a problemática se instaura quando você começa a sentir mais desejo pelo outro do que pelo seu próprio parceiro. Aí é sinal vermelho, alerta total. Vocês dois têm que sentar e conversar e tentar solucionar aí essa questão. Porque isso sim, não é algo normal. E você de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!